Quanto vale não ficar só Quando o que mais se quer é só Conversar, gargalhar E até brigar Quanto vale o telefone tocar Quando o que mais se quer é falar Tudo ou nada com alguém Talvez fique tudo bem Um valor igual ao teu não ter Como o sol e a lua E o vento na rua É impossível viver só Como água na chuva A semente e a uva Como posso ver Como posso aprender Sem alguém pra me dizer Amor, aqui estou Pra você Pra você Pra você Quanto vale algo bom sentir Quando só o mal parece vir Mas a mão está ali Pronta para te servir E o coração agradece Por você estar aqui Como o sol e a lua E o vento na rua É impossível viver só Como água na chuva A semente e a uva Como posso ver Como posso aprender Como posso aprender Sem alguém pra me dizer Amor, aqui estou Pra você Amor, aqui estou Pra você E o vento na rua E o vento na rua E o vento na rua É impossível viver só E o vento na rua É impossível viver só Como água na chuva A semente e a uva Como posso ver Acho queFF Quando posso aprender Como posso aprender Sem alguém pra me dizer Amor, aqui estou Pra você Pra você Pra você Pra você Amor Amor Oh, 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 oh